Oi Ju, boa noite. Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. A live de hoje, antes de eu chamar a nossa convidada, queria falar com vocês como eu conheci, na verdade como a gente se reencontrou. Vocês devem estar se perguntando assim, caramba, mas em uma live com uma médica, por que o direito penal? Para vocês verem como o direito penal é tão legal, a gente tem o direito penal conversando, inclusive, com outros ramos, inclusive a medicina. A gente tem nesse ponto aqui, na verdade não é bem a medicina, mas eu encontrei a Ju num momento muito legal, essa médica que eu encontrei, que eu reencontrei. A gente morava longe, no Rio de Janeiro, do centro, longe do nosso trabalho. E a gente ia de transporte, na verdade a gente tinha que ir de van. E a gente se conheceu na van e isso deve ter, nem gosto de falar, mas deve ter uns 15, 18 anos isso. E a gente ia batendo papo e tudo. A vida acabou dando um destino para cada uma e a gente estava fazendo um curso, um curso de Teta Healing, que quem tiver interesse é sobre cura energética, eu tenho o maior prazer em falar sobre isso. E aí a gente se reencontrou, né, Ju? Então, a Juliana postou e aí a gente começa falando com vocês aí. Tudo bem, Ju? Tudo, adorei a introdução. Você contou o nosso segredo. Você falou até de quanto tempo a gente se conhece, não? — É que a gente ia para a escola, a gente estava indo para o colégio. — É. — Ai, que grande honra estar aqui, minha querida. Estou muito feliz. Então, sejam bem-vindos, pessoal. Obrigada por todo mundo estar assistindo a gente. Obrigada por você ter aberto um espaço dentro do direito para falar um pouquinho da medicina, e, na verdade, não é exatamente a medicina. Então, eu sei que você já fez uma introdução aí explicando como que a gente se conheceu e eu vou contar para vocês, então, um pouquinho como que veio a ideia dessa live. — Doutor Ponte, como você atua? Em que área você atua? Você faz um trabalho muito lindo. Eu acho que é um trabalho muito importante, principalmente no mundo de hoje, tão cheio de preconceitos, né? — É. Então, pessoal, eu sou médica endocrinologista. Eu também sou professora universitária. Do aula na São Leopoldo Mandique, aqui em Campinas, na Unicamp. Sou professora de curso de pós-graduação. Então, comecei um trabalho no YouTube e aqui nas redes sociais para tentar levar um pouco de informação sobre saúde, né? A minha área de aprofundamento dentro da endocrinologia são as alterações de desenvolvimento sexual. Então, eu trabalho com trans, com intersexo, também sou vegana. Enfim, eu acabo levantando algumas questões que são polêmicas aqui nas redes. E justamente por estar em contato aí com pessoas diferentes e, enfim, realidades diferentes, eu acabo trazendo sempre discussões do ponto de vista ético, né? Porque a gente está falando de uma sociedade que está cada vez mais de olhos abertos para isso. E eu acho que a ética médica e o direito têm tudo a ver. Não é, Cláudia? — Com certeza. — Pois é. E aí, gente, tudo começou quando uma aluna minha, depois de assistir uma aula falando sobre o papel do médico nas redes sociais, existe toda uma ética médica por trás do que pode ser feito em termos de propaganda. E essa ética tem que ser respeitada pelos médicos, mas muitas vezes não é respeitada por quem vende produtos, né? Ou outros profissionais da área da saúde e não médicos. Então, antes e depois, essas coisas. E eu fiz uma aula para o primeiro ano justamente para trazer essa questão para... Enfim, é uma geração que já está nascendo com rede social fazendo muito parte da vida diferente da gente. A gente não precisa contar essa parte, né, Cláudia? — A gente adequou, né? A Labela, eu acho que talvez ela seja até um pouco mais rigorosa do que o próprio CRN no que diz respeito à questão de publicidade na internet, como você pode se comportar. Então, assim, a gente está vivendo um momento de transição muito grande, né? E a gente precisou amadurecer 10 a 15 anos aí. O que a gente esperava que acontecesse nos próximos 10 anos aconteceram nos últimos 3 meses, né? — A OAB também é muito rigorosa quanto a isso. E a gente... A Gisele está até aí. A Gisele representa a OAB. É Santa Cruz, né, Gisele? A Gisele representa a OAB Santa Cruz. Tem um pessoal da OAB em que eles têm tido esse cuidado também de passar informações no que diz respeito a essa publicidade na internet, que ela é tão perigosa, né? — Pois é. E, assim, eu acho que os conselhos de classe fazem essa regulamentação e tem um motivo por trás, né? E o motivo, justamente, eu acredito que seja a proteção das pessoas. Justamente quando você está falando de um médico ou advogado que são profissões, que as pessoas entendem que têm um saber específico, se um profissional desses fala alguma coisa, isso tem um peso diferente, né, das pessoas. Então, a gente tem que ter muita ética na hora de falar. Só que quando a gente abre o Google ou abre, enfim, qualquer página de internet por aí, a gente vê cada coisa, né, Cláudia? E eu levei alguns exemplos para os alunos e, na mesma semana que eu dei essa aula, uma aluna que assistiu a minha aula me mandou, no direct do Instagram, a propaganda de um batom emagrecedor, que justamente tinha tudo... — Eu separei para colocar para o pessoal ver a propaganda. — Ah, você consegue. Ah, é verdade. — Olha isso, gente. — Então, meus amores, é complicado. — Lábios lindos e você nada. Tipo, simples assim. Passou três vezes por dia, emagreceu seis quilos num passe de mágica, né? E é interessante porque quem trabalha com saúde, quem lida com peso, enfim. Eu acho que a questão do peso, todo mundo... Quem não viveu, pelo menos conhece alguém que vive essa questão. Hoje em dia está cada vez mais comum. E quem conhece pessoas que estão num processo de emagrecimento sabem que isso não é um processo simples e tem tanta coisa por trás. Então, não só questões físicas, mas também questões emocionais, questões financeiras, enfim, são tantas questões que você colocar um produto como esse sendo vendido desse jeito, isso é muito complicado, né? E aí, quando eu fiz essa postagem, a Cláudia, que é minha amiga querida, ela olhou e falou — Ju, isso pode ser crime, isso pode se enquadrar. E aí você começou a fazer um monte de explicação que eu falei, pelo amor de Deus, vamos fazer uma live sobre isso porque eu acho que as pessoas precisam saber, né? Da mesma forma que eu acho que o direito devia ser ensinado na escola pra gente aprender a ser cidadão. Assim como bases sobre saúde, nutrição, né? A gente devia ensinar isso pras nossas crianças porque a gente... Eu, pelo menos, eu posso dizer eu tenho vários advogados na família e eu babo cada vez que eles falam porque tem tanta coisa que eu não sei. Então, eu queria aproveitar e te perguntar, né? Do ponto de vista do... Porque, assim, do ponto de vista da saúde eu já consigo ver um monte de problema que esse tipo de publicidade pode trazer. Mas do ponto de vista do direito, pra gente saber até que ponto a gente tá coberto, a gente não tá, a gente pode se defender, né? Não pode. Então, fala um pouquinho aí pra gente, né, querido? — Bom, vamos lá. Primeiro, vou corrigir. Eu falei que a Gisele era de Santa Cruz, mas ela é do vizinho, é de Campo Grande, do bairro vizinho. Tem uma galera muito querida aí prestigiando a nossa live. Já vi que o pessoal tá chegando. Tem a galera da minha mentoria porque eu dou aulas ao vivo pra um grupo que quer realmente descobrir, aprender de fato o direito penal, que não é tão fácil assim. E concordo contigo, tá? Pra mim, direito penal tem que ter ou o direito em si, mas algumas bases do direito na escola. Então, eu desenvolvo alguns trabalhos que eu tento levar a algumas escolas, projetos como falar sobre bullying, falar sobre violência doméstica, falar... Por quê? Porque algumas coisas eu entendo que elas não são corrigidas porque você tem que trazer isso no momento da educação. Então, lá no princípio é onde você tem que começar porque são coisas que elas são culturalmente enraizadas. Então, sim, ó, a Elize da mentoria, a Rosine da mentoria, a Cris da mentoria, tem uma galera aqui que também tá participando aqui da live. Então, eu defendo muito que você, levando a base... Então, hoje, a minha filha de 13 anos, ela já tá bem adestrada, vamos dizer assim. Ela sabe as formas, por exemplo, de violência contra a mulher. Porque quando a gente fala de violência, a gente pensa em violência física, né? Então, eu brinco que ela tá adestrada, mas no fundo, no fundo, não adianta eu ensinar a minha filha, mas as mães dos meninos não ensinarem os filhos. Então, é essa base importante. E, dentre outras coisas, o direito penal, ele trabalha com bens jurídicos que são importantes pra sociedade. Como assim? O que a gente tá querendo dizer com isso? O que eu tô querendo dizer com isso? Eu não posso sair punindo tudo como crime. Porque o direito penal, ele trabalha com privação da liberdade. Se ele trabalha com a privação da liberdade, as regras que a gente entende como restritivas de direitos, elas precisam ser interpretadas de forma restritiva, tá? Então, eu não posso simplesmente... O caso do menino, Miguel, em que eu fiz algumas lives e que isso gerou uma comoção nacional. O delegado agiu errado. No primeiro momento, eu não tô vendo o processo. Eu não tô aqui pra julgar ninguém. Agora, se fosse meu filho, essa dificuldade que muitas vezes as pessoas têm, eu ia desejar pena de morte pra aquela mulher. Mas são algumas coisas que você tem que saber separar, né? E quando nós trabalhamos com essa questão que envolve o direito penal, exatamente por a gente ter os bens jurídicos importantes, olha lá, a mulher pagou a fiança. Aí já começa o povo. Mas a vida do menino vai de 21 mil reais? Não! Ela pagou a fiança? Ela não vai ser processada? Claro que ela vai. Mas é pra ela responder o processo em liberdade. Porque não tem motivo pra ela ficar presa. Por quê? Porque normas restritivas de direitos têm que ser interpretadas restritivamente. Então, no primeiro momento, porque a gente sabe que essa live tá um pouco mista, né? Porque a gente tem pessoas provavelmente da área médica e tem da área jurídica. É importante, antes de mais nada, a gente colocar isso na nossa mente. Uma coisa é a Cláudia como pessoa. Outra coisa é a Cláudia como professora de Direito Penal. Então, quando a gente pensa com relação a isso, quando a gente fala das normas restritivas serem interpretadas restritivamente, exatamente pelo fato do Código Penal e a legislação penal como um todo se preocupar com os bens jurídicos importantes, a gente vai ter a seguinte situação. Veja, o Código Penal traz, e ele é antigo, tá? De 1940. Ele já tá tão remendado, tem algumas coisas que não tão muito legais ali, mas ele é antigão. E lá naquela época, o legislador trouxe a previsão de alguns crimes que a gente fala que são crimes contra a saúde pública. Os crimes contra a saúde pública, então, antes mesmo de existir o Código de Defesa do Consumidor, antes mesmo da gente trazer essas questões que envolvem relações de consumo. Porque, veja, 1940. Então, esse ano, a gente passou por uma situação muito interessante, que foi a questão da água da sedar. Que teve geosmina, que teve sei lá o quê, que tava cheia de cocô, seja lá o que for. Mas aquela água tava imprópria pra consumo. Repara, existe um crime específico no Código Penal, que é a corrupção de água potável. Então, você tem um crime específico ali, em que nesse crime você vai trazer corromper ou poluir água potável de uso comum. Mas você lembra da história da cerveja, não lembra? Aquela história da cerveja da Bela Horizontina, aliás, 2020, pelo amor de Deus, hein? A gente tem que apertar o botão, porque agora parando pra pensar, putz grila, a gente teve o problema da cerveja da Bela Horizontina. Não entra nas relações de consumo. De novo, a gente entra na saúde pública. Por quê? Porque quando você fala do direito penal, o direito penal, ele vai ter, dentro dessas questões importantes, a gente chama de bens jurídicos pra proteger. Então, os bens jurídicos que a gente vai proteger são aqueles que são importantes. E que são bens jurídicos? O bem jurídico é o bem da vida que é necessário pra você viver bem. Então, o direito penal protege vida, o direito penal protege o patrimônio, o direito penal protege a saúde pública, o direito penal protege a administração pública, a fé pública. E dentro da saúde pública, a gente tem esse crime. Primeiro, da CEDAI, pode se caracterizar o 271, que seria essa situação de poluição da água. Mas a gente tem, no crime do 272, com relação à cerveja, a falsificação, corrupção, adulteração, alteração de substância ou produto alimentício. Aí você vai falar assim, mas Cláudia, a cerveja não é produto alimentício, mas eu tenho um parágrafo que inclui as bebidas, inclusive alcoólicas. Então, a Bela Horizontina, essa alteração que houve, entraria no 272. Mas repara, o que eu tô trazendo aqui? Eu tô trazendo algo em que eu teria toda uma coletividade protegida, porque eu tô trabalhando com crimes de perigo. Então, ainda que ninguém morresse com a história da cerveja, ainda que ninguém passasse mal com a questão da água, a gente tá trabalhando com aquilo que a gente chama de crimes de perigo. Eu já vou chegar lá no Código de Defesa do Consumidor. A gente trabalha com crimes de perigo. Então, o que é um crime de perigo? Essa modalidade de crime que a gente tá falando, e inclui o Código de Defesa do Consumidor, o crime acontece sem que você tenha um dano a alguém. E eu não preciso provar que aquilo causou um dano, porque esse perigo é presumido. Essa presunção é uma presunção absoluta. Então, no momento que o legislador descreveu corromper, adulterar, falsificar ou alterar, se você corromper a água, falsificar a água, adulterar a água, a bebida alcoólica, o alimento, você vai entrar nesse crime especificamente. Por quê? Porque nessa circunstância, você tá protegendo a saúde da coletividade. Eu não tô avisando ninguém. Posso fazer uma pergunta? Que a minha mente, você vai falando... É assim, eu não entendo linguagem jurídica, tá, meus amores? Eu sou médica. Mas assim, a Cláudia vai falando e eu tô aqui pensando. Por exemplo, vender um produto como vegano, sem ser vegano, isso entra num crime como esse? Calma. Porque aí vai entrar no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. Tá, entendi. Porque você vai proteger as relações de consumo. Então, por enquanto, a gente tá trabalhando com todo mundo. Porque a gente aqui, a gente tá trabalhando com a coletividade. A gente, por enquanto, ainda não tá dentro do Código de Defesa do Consumidor. Porque quando a gente trabalha com o Código de Defesa do Consumidor, existem princípios que precisam ser protegidos, que vão circundar o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele é um código em que ele é todo o princípio lógico. O que que é isso? Você vai olhar princípios como segurança, informação. E dentro de alguns desses princípios, os crimes vão versar sobre eles. Olha que legal. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele é um microsistema. Ele vai trazer regras de direito civil, porque o consumidor e a defesa do consumidor, ela entra em normas de direito privado. Ela traz questões processuais. Ela traz questões administrativas e traz questões criminais. Por isso que a gente chama de microsistema. Porque nem todas as leis prevêem tudo. E o Código de Defesa do Consumidor, sim, ele é suficiente, ele se basta. Entende? Tipo o Código de Trânsito. O Código de Trânsito, praticamente, ele se basta. Por quê? Porque ele traz um microsistema. Ele prevê outras questões que não só a questão do direito privado das relações de consumo. Entendeu? Então, quando a gente entra na hipótese desses crimes que eu estou me referindo, a questão da cerveja, a questão da falsificação e alteração de medicamento, de cosméticos. Você sabia que falsificar cosmético é crime hediondo? Nossa, não sabia. Alcificar, corromper, adulterar ou alterar. Cosmético, saneante, produtos em uso em diagnóstico. Isso é considerado crime hediondo. E você sabe a origem disso? A pílula de farinha. Aquela questão da pílula de farinha, em que, alguma, eu lamento profundamente, não ter engravidado naquela época, né? Porque o laboratório Schering foi condenado a pagar um valor para as crianças que nasceram decorrentes daquilo até os 24 anos. Olha isso. Eu já namorava o meu marido na época. Quer dizer, que mole, né? E o que acontece? Quando você trabalha com esses crimes, nós trabalhamos com a previsão no Código Penal. A preocupação do legislador é a proteção da coletividade. Então, dentro da saúde pública, a gente vai ter também charlatanismo, curanderismo, exercício ilegal da medicina. Então, você chegou a colocar um, eu acho que era um anúncio da cura. Do diabetes. Eu ia chegar lá. Então, abandone a insulina, a cura definitiva do diabetes e tal. Anunciar a cura por um meio infalível é outro crime. Por quê? Porque aqui, de novo, você está no âmbito da saúde pública. E o crime se chama charlatanismo. Então, ele não vai entrar no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. Eu fiz um vídeo, recentemente, que fala de uma mulher que estava falando que tinha um shot da imunidade para a cura da Covid. E isso é o crime de charlatanismo. De novo, saúde pública envolvida, quando você entra no âmbito da saúde pública, é um bem jurídico indeterminado. Eu não estou visando alguém. Eu estou ali lesando a coletividade. Entendi. Percebeu? Então, esses crimes... E outro ponto legal aqui, para quem desconhece o direito, o direito penal vai punir apenas a pessoa natural. Eu não posso ter punição de pessoa jurídica para a prática de crime. Esses crimes a que nós estamos nos referindo, falsificação da cerveja, a falsificação do cosmético, o anúncio da cura, ou até mesmo a questão do batom, a pessoa jurídica não pode ser responsabilizada pela prática desses crimes. Por quê? O direito penal trabalha com um conceito de responsabilidade da pessoa natural porque só ela tem conduta. O que é a conduta? A conduta é um comportamento humano, olha lá, um comportamento humano voluntário, dirigido a uma finalidade. Então, quando a gente fala da conduta, quem tem conduta? Eu não tenho como ter o cartão do CNPJ com conduta. Então, da mesma forma, eu trabalho com a minha penalidade principal, que é a privação da liberdade. Como é que eu vou encarcerar o cartãozinho do CNPJ? Então, eu costumo brincar com o pessoal que está começando. Por quê? No âmbito do direito penal, a gente só tem uma espécie de crime que a pessoa jurídica pode praticar por razões de política criminal, que é crime ambiental. Só os crimes ambientais, e a previsão é constitucional, tem a possibilidade de você trazer a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Os demais crimes não pode. Então, você vai falar assim, mas Cláudia, então, na Belo Horizonte, na falsificação da cerveja, eu não tenho como responsabilizar a empresa criminalmente, não. Eu posso responsabilizar a título de reparação de danos no âmbito da responsabilidade civil. Mas eu não posso responsabilizar a empresa pela prática daquele ato, porque a responsabilidade é pessoal. Então, isso aí entra numa discussão forte quando você tem a hipótese da liberdade de crença assegurada pela Constituição e a liberdade, na verdade, o crime do charlatanismo. Da mesma forma, vamos melhor, ao invés do líder religioso a gente falar do charlatanismo, a gente vai ter o líder religioso quando ele aplica passes anunciando que ele consegue... Que esse é um outro crime, que é o crime de curanderismo, né? Então, de novo, aqui, isso dá pra abrir outra live pra falar pra caramba. Outra, nossa, nossa. Liberdade de expressão, tem coisa dessa muito legal pra falar sobre esse tema. — Mas posso te fazer uma pergunta? Desculpa, termina o seu raciocínio. — E o que é curioso é que nas faculdades, essa parte, é muito negligenciada. Muita gente nem costuma falar sobre disso nas aulas e é muito importante, né? — Nossa, e é exatamente isso que eu ia chegar, porque, assim, quando a gente estuda marketing e hoje em dia, né, existem mil cursos de marketing online, offline, blá... — Existem algumas estratégias que a gente aprende que são estratégias baseadas justamente naquilo que chama mais a atenção das pessoas. E aquilo que chama mais a atenção das pessoas é aquilo que desperta uma reação emocional. Eles chamam isso de gatilhos mentais. Então, se a gente for parar pra estudar, depois que você começa a ler sobre isso, quando a gente começa a ver as publicidades em geral, a gente começa a perceber esse padrão de querer gerar uma reação emocional na pessoa. — E, assim, muitas propagandas, não só na área da saúde, em várias áreas, elas entrariam nisso que você está descrevendo, né? E quando você me diz que isso também é pouco falado nas próprias faculdades, então eu começo a entender por que no marketing isso acontece tanto. Porque se não pode, então por que acontece? Essa era a minha pergunta, né? — De novo, no marketing, quando a gente estuda marketing, a gente tem que saber que o produto vai te entregar um resultado. Então você tem que prometer o resultado, senão você não vende o produto. A verdade é essa, né? Só que qual é o limite de você comprovar o resultado? Por que muitas vezes você tem ações em cima de grandes empresas, denúncias em cima de grandes empresas, que elas querem mostrar um resultado, só que elas não provam o resultado? E aí a gente vai entrar na esfera do Código de Defesa do Consumidor, porque agora a gente vai falar da questão que vai envolver a publicidade. Antes de mais nada, é uma diferença importante, que a gente tem que fazer entre propaganda e publicidade, tá? Então, muita gente fala assim, gente, tem diferença? Tem. Então, a gente tem uma coisa sendo caracterizada como propaganda, eu acho que é o 37 do Código de Defesa do Consumidor, ou 30, algo assim, que vai fazer a distinção. Mas, a grosso modo falando, quando a gente fala de propaganda, a propaganda não tem um caráter de venda. Ela tem um caráter informativo. É justamente o contrário do que a gente fala. Então, ela é informativa. Então, a propaganda eleitoral, olha lá, isso é certo. Quando você tem uma propaganda mencionando os dados da Covid, isso é uma propaganda. Ela propaga uma informação, né? O que é publicidade? Ela vai visar o consumidor, ela vai visar a venda. Então, existe uma diferença. Então, antes de mais nada, quando a gente fala em publicidade, a publicidade tem por objetivo, e aí sim a questão que vai envolver toda a questão de marketing. A publicidade vai ter o objetivo de despertar e incentivar o consumidor o interesse pelos produtos. De novo, quando a gente fala do Código de Defesa do Consumidor e dos crimes contra as relações de consumo, os crimes que estão previstos ali, todos, são de perigo abstrato. Então, dentro, novamente, daquela situação que a gente estava falando, quando a gente fala dos crimes contra as relações de consumo, a nossa preocupação aqui é se ligar aos princípios do consumidor. Transparência, informação, segurança. A gente vai ver que um monte desses crimes, quando você faz a análise, esses crimes, muitas vezes, eles são muito ligados ao princípio da segurança do Código de Defesa do Consumidor. Então, quando você traz esse tipo de análise, é muito legal porque você consegue identificar dentro dos princípios do Código de Defesa do Consumidor o que o crime está protegendo. Então, quem é meu aluno sabe que eu trabalho muito com essa questão preocupada com a questão principiológica. Eu me preocupo muito em explicar princípios, porque quando você aprende o princípio, tudo funciona. Então, no âmbito da defesa do consumidor, a gente tem duas leis que vão reger os crimes contra as relações de consumo. Então, a gente vai ter o próprio Código de Defesa do Consumidor e a gente tem uma outra lei, que é uma lei que tem o número a 8137 de novembro. Então, por exemplo, você vai vender um produto de validade vencida. Então, você chega no supermercado e está exposto um produto de validade vencida. Existe ali a prática de um crime contra as relações de consumo que está no 8137, que é a outra lei. Quem comete o supermercado? A pessoa responsável pela supervisão. A pessoa. Então, no meu escritório, a gente trabalha muito com questão de consultoria criminal. E a gente tem pessoa jurídica como cliente da gente. E volta e meia, às vezes acontece da gente ter que acompanhar, não porque o cara matou alguém, não, porque quando a gente pensa no direito penal, a gente pensa furto, roubo, tráfico, homicídio. Mas não. E aí, por exemplo, ter um dos clientes é um supermercado. É acompanhar o gerente, a delegacia, porque alguém foi à delegacia, fez uma notícia crime, porque ali estava um produto exposto com a validade vencida. É um crime contra as relações de consumo. E aquele cara responde pela prática desse crime. Está previsto. E aí, de novo, eu preciso provar que o produto estragou? Não. Não. Porque eu tenho a presunção do legislador. Por causa do vencimento expirado, né? Então, o legislador presume que amanhã, no dia 10 de junho de 2020, eu tenho um iogurte na minha geladeira com essa validade. dia 11, se eu chegar no supermercado, ele está impurado para consumo. Então, eu tenho um crime na 8137. Então, lá na 8137, eu não trato só de relação de consumo. Eu trato de relação econômica, eu trato de relação de consumo, e eu trato de questões tributárias. Mas, o Código de Defesa do Consumidor, sim, é que ele se preocupa justamente com esses princípios que a gente está falando. Então, você vai ver que, em alguns artigos dele, ele tem essa preocupação muito forte. E aí, a gente tem, na hipótese do batom, o crime que diz o seguinte, fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva. Então, tem diferença entre publicidade enganosa e publicidade abusiva? O próprio Código faz a diferença. Então, não é difícil. O 37 do Código de Defesa do Consumidor, ele diferencia quem é a publicidade enganosa, quem é a publicidade abusiva. Gisele, você fez uma colocação muito importante. Olha só. Tem estabelecimento que coloca etiqueta com nova validade e pressupõe que o produto já estaria vencido. Veja, você tem aqueles produtos em que, muitas vezes, o cara vai lá e pega um queijo e ele tem uma validade quando ele está lacrado. E ele corta o queijo e ele bota no freezer com uma validade. Aquela validade tem que ser respeitada. Então, eu entendo que, sim, já houve a prática do crime no momento em que ele foi lá e ele colocou, porque aquele produto já está em próprio para consumo. Agora, quando o cara pega aquele queijo, corta o queijo, e ele tem uma possibilidade de respeitar a validade, às vezes você tem que prestar atenção porque ele não tem validade. Ele tem data da embalagem. Então, não confunda a data da embalagem com a validade e a etiqueta por cima. Mas se ele botou depois do produto que está vencido e a etiqueta por cima, você tem o crime lá da 81375, tá? Sim, a história da validade é para produtos perecíveis. Então, quando você tem um produto perecível... Medicamento, cosmético, tudo, né? Tudo. Tudo que vai ter data de validade. Se estiver vencida, você vai entender que o produto está impróprio para consumo quando ele foi vendido. Né? Então, isso é importante você analisar. Por quê? Olha lá a questão da consultoria na empresa. Qual que você acha que é a minha tese defensiva quando eu vou defender um cara disso? Não, mas isso eu não levei a perigo. O produto estava bom. Quando você fez a perícia, o produto não estava estragado. Mas eu, como professora, eu sei que essa tese está errada. Porque como advogada, eu tenho que defender meu cliente. Mas como professora, eu sei a razão da criação dessa lei e que esse crime é um crime de perigo abstrato. Então, o produto vencido vai caracterizar já a existência do crime. Independentemente dele causar uma lesão ou um perigo de lesão a alguém. Cláudia, e o caso, esse caso específico do batão, por exemplo, que ele foi registrado na Anvisa como um cosmético e aí ele tem princípios ativos e ele é vendido por conta desses princípios ativos como um produto que promove o emagrecimento. Então, na verdade, tem acho que dois crimes aí, pelo visto, né? Nada impede que você tenha dois crimes. Mas ali, o que aconteceu? Quando você tem no 37 essa questão da publicidade enganosa ou abusiva, a publicidade enganosa vai ser aquela em que ela vai induzir a erro ao consumidor. Para mim, aqui, a gente está diante de uma publicidade enganosa. Ela está induzindo a erro ao consumidor a respeito da qualidade desse produto, das características, das propriedades. É isso. O próprio resultado. Ela vai ser abusiva toda vez em que ela vai desrespeitar valores que vão trazer. E aí é o ponto que eu vou falar. Para que o consumidor se conforme de forma prejudicial, perigosa, saúde, a segurança. Então, vai entrando o seguinte ponto. Se essa substância ela é uma substância placebo, ela apenas traz uma mentira quanto à qualidade desse produto, você entra na hipótese da publicidade enganosa. Mas se isso fizer com que o consumidor tenha ali um comportamento em que vai expor a saúde ou a segurança dele, ele vai entrar na publicidade abusiva. Posso te fazer uma pergunta? Teve um caso, uma vez eu estava com alunos no hospital e eles me chamaram para ver um paciente que estava todo amarelo. E é muito interessante, voltando a lei que a gente falou, da questão do apelo emocional da propaganda. Esse paciente, ele era um mecânico de automóveis, ele passou a vida inteira agachado, levantando, agachado, e ele tinha dor nas costas com irradiação ciática, uma dor ciática clássica. E aí, quando a gente estava conversando com ele para perguntar o que aconteceu, a gente estava achando que ele tinha feito uma hepatite por conta de anti-inflamatório, uso abusivo de anti-inflamatório. Ele falou para a gente assim, não, eu estava trabalhando e eu ouvi no rádio e ele virou assim, doutora, parece que eles entram na nossa mente porque parecia que tudo que eu perguntava ele estava me respondendo. Você já tentou de tudo e essa dor não melhorou? Você já tomou remédio tal e essa dor não melhorou? E ele assim, doutor, e ele falava e falava sim e falava sim, então ligue para nós porque você vai ter a cura dessa dor nas costas. E aí, ele comprou, coitado, ele ligou, pagou 300 reais, você vê que para um assalariado é muita grana, num kit de ervas e ao tomar todas todas aquelas ervas ele fez uma hepatite aguda e foi parar no hospital. Então, isso entra nesse crime que você está falando? No abusivo. Nesse caso, eu entendo que ele vai entrar nessa situação o que você vai ter que ele não precisava nem ter causado essa lesão. O fato dele ter adquirido esse produto, história do cogumelo do sol, mas ela vai entrar numa situação abusiva. Por quê? Porque ela vai fazer com que o consumidor ele se comporte de forma lesiva a segurança dele. Tá? Então, ele vai entrar aqui porque, de novo, quando você tem isso, agora, existe um outro artigo. Esse outro artigo, ele diz, fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa sua saúde e segurança. O que é isso? Quando você está no 68, que é esse outro artigo, ele vai trazer uma situação em que, por exemplo, você faz com que esse indivíduo adquira uma... algo que desperte o interesse. Ele vai dirigir uma moto em altíssima velocidade e ele vai trazer aqui uma situação em que você vai dizer que aquilo é ótimo para ele fazer. Ele está induzindo o cara a se comportar de forma enganosa ou abusiva. Olha aqui, a professora Mariana Maduro está trazendo aqui. A responsabilidade da empresa e do sócio do veículo de publicidade. Quem responde? Mari, de onde, filha? Você está perguntando a questão de quem anunciou o produto? A responsabilidade quando você tem esse produto vai ser pessoal de, por exemplo, aquela pessoa que, vamos supor, tenha abolado a publicidade. A empresa não pode. A pessoa jurídica não vai responder. Então, ou você vai buscar o sócio porque a responsabilidade penal vai ser sempre pessoal. Então, ou você vai buscar o sócio ou você vai buscar ali aquela pessoa na empresa responsável pela prática desses atos. Tá? Então, quem seria processado no caso que a Juliana falou, você vai ter ali o sócio dessa empresa que divulgou esse produto. Agora, você pode ter criminalmente a possibilidade de responsabilizar outras pessoas que sabiam que aquilo dali não funcionava. Porque, veja, a gente está trabalhando aqui na análise de crimes dolosos. Alguns deles, você não tem a possibilidade de punir atítulo de culpa. Então, ele tem que saber que aquilo dali vai causar um mal. Vai causar uma situação em que aquela pessoa vai ter aquilo. Tá? Aqui, em termos de responsabilidade penal, ela vai ser pessoal de quem criou o produto, vai ser pessoal de quem veiculou a notícia. E aí, você vai buscar até mesmo uma possibilidade de responsabilizar em termos de concurso de agentes. Aí, traduzindo para a galera que não é do direito. Concurso de agentes é quando você tem mais de uma pessoa praticando a infração penal. Tá? Então, não, não, não tenha, porque o que acontece de novo no âmbito do... Lê a pergunta, Onde o direito seguiu com o direito penal? O Cláudia, quando for assim, lê a pergunta que quem assiste a live depois não vê os comentários. É verdade, não aparece, né? Quando você tem... Então, a Mariana perguntou, pode ser dólar eventual ou culpa consciente? Não. Esse crime do 67, da publicidade enganosa ou abusiva, não pune modalidade culposa. O direito penal, ele só pune a responsabilidade, a título de culpa, se o legislador tiver a previsão de punir aquele crime a título de culpa. Então, se o cara não sabia, ele não sabia de nada, ele foi contratado para veicular aquilo, ele não vai ter crime para ele. Então, aqui ele tem que saber e aí o dolo vai ser o direto ou ele vai ser eventual. O próprio legislador, ele já falou, sabe ou deveria saber. Então, é dolo direto e dolo eventual. Agora, na culpa, não. Então, se ele não tinha conhecimento de que aquilo dali trazia uma responsabilidade, ele não vai poder ser punido. A responsabilidade, foi o que eu falei antes, eu não tenho a possibilidade de punir pessoa jurídica salvo se o crime praticado for um crime ambiental. Então, isso é essencial que a gente consiga lembrar. É muito difícil, ou melhor, como a gente sabe, não podemos falar difícil, é muito desafiador para a gente separar a responsabilidade civil, separar a responsabilidade penal. O que eu não quero dizer é que o dono da empresa ou a própria pessoa jurídica vai ficar impune. Por quê? Porque na esfera da responsabilidade civil, esse cara pode ser punido. Então, vai doer o órgão que mais dói no ser humano, que é o bolso. Então, você vai atingir ali o órgão que mais vai doer. Você vai atingir o bolso. Agora, a responsabilidade é pessoal. Até porque, quando você para para pensar, eu acho que você punir criminalmente o dono de uma empresa não é justo. O cara não consegue ser onipresente. Sabe? Em termos... E aí, vindo lá daquele início da explicação. O início da explicação, qual foi? A responsabilidade penal, ela tem que pensar que ela vai trabalhar com privação da liberdade. E eu tenho que trabalhar interpretando sempre restritivamente. quando eu paro para pensar nisso, veja, a partir do momento em que eu pensei da responsabilidade penal da pessoa jurídica, eu não posso punir o todo. A responsabilidade tem que ser pessoal. Então, eu tenho que provar que aquele cara teve conduta. Ah, mas o dono da empresa tinha que saber não. Desculpa, no direito penal não tinha que saber não. Ele não tem como ser onipresente. Então, a gente está pensando numa lojinha fundo de quintal. Mas pode acontecer da gente ter um grande laboratório que vai fazer isso. E aí você contrata uma agência de publicidade onde você tem um publicitário que resolve veicular uma propaganda dessas. Ah, mas vai passar pelo dono da empresa? Gente, não passa. Não foi mal. Nem tudo passa. A gente sabe que não vai. E aí não tem como você passar isso uma presunção. Eu não posso presumir o dólar de alguém. O dólar tem que ser comprovado. Teve uma pessoa que perguntou aqui em relação a um vídeo. Esse vídeo foi o Projeto Amor. É um vídeo onde um profissional da saúde mete o pau em vegetais dizendo que fazem mal à saúde por causa da presença de fitates que são antioxidantes da planta. São elementos de proteção da planta que em excesso podem prejudicar um pouco a absorção de nutrientes. E ela pergunta se isso entra nesse caso. Repara. Nesse caso quando você fala que isso prejudica a absorção de nutrientes eu entendo que você vai entrar numa hipótese que ela não entra numa publicidade enganosa nem abusiva. Isso não compromete segurança. Lembra dos princípios? Isso entra nos princípios. Isso é uma afirmação de um doido qualquer. Mas isso na verdade de novo eu não posso usar o direito penal como instrumento de vingança. Então às vezes quando eu comecei falando dá até vontade mas a gente não pode usar o direito penal como instrumento de vingança. Então o fato de eu pegar e falar assim ah não nesse caso eu vou punir porque ele ele disse que ninguém pode comer couve mais na vida porque couve é o né de novo não porque é um diólogo vamos dizer assim você numa situação dessa ele tem que ter uma opinião você não pode de fato trazer uma punição para esse indivíduo como eu falei quando você trabalha com os crimes contra as relações de consumo o que a gente tem que trazer como foco é aquilo que vai comprometer a saúde a segurança a informação quando eu falo da informação tem um outro crime legal olha eu crime legal mas tem um outro crime interessante que é um crime do artigo 66 esse crime ele fala fazer afirmação falsa ou omitir informação relevante sobre natureza característica quantidade segurança desempenho durabilidade preço e garantia de produtos ou serviços esse crime aí Mariana ele pune na modalidade culposa esse crime pune mas ele está entrando aonde no princípio violando um princípio qual o princípio da informação então no momento que você começa a pensar qual o princípio que ele está trazendo ali fica fácil de você linkar e entender quando o crime vai acontecer então tem algumas situações em que você vai trazer vai omitir algo quanto ao desempenho de um determinado produto você vai incorrer nesse crime isso aí que você falou é interessante porque até eu vou responder a pergunta e te colocando porque talvez entre nesse que você falou então quando no caso esse batom por exemplo ele foi registrado como um cosmético e não como um medicamento e por conta disso ele tem uma descrição lá de princípios ativos que seria a composição e não tem mais nada então quando você está falando de princípios ativos medicamentosos você tem que ter estudo científico de segurança eficácia tanto eficácia quanto segurança a longo prazo você tem que ter próprio então assim no momento em que ele coloca ali uma combinação de princípios ativos que teoricamente iria fazer a pessoa emagrecer 6 quilos só de passar 3 vezes por dia ele também precisa testar se essa combinação ela é sinérgica ou quanto que isso pode causar de problema então tem que ter todo um acompanhamento depois que você lança no mercado para poder ver se não tem efeitos colaterais então assim quando um produto é lançado no mercado um produto farmacêutico eu não sou farmacêutico mas assim como médica a gente sabe que a gente tem que reportar efeitos colaterais novos ou graves existe todo um estudo que é feito e um acompanhamento que é feito e no momento que ele é colocado como cosmético esse acompanhamento não é feito então assim como que eu vou saber se aquele princípio ativo do batom não vai reagir com o remédio que eu já tomo para uma pressão alta para um diabetes ou para um hipotireadismo a gente não sabe porque não tem estudo não tem nada só tem ali uma lista de princípios ativos que eu não sei a concentração eu não sei se tem interação medicamentosa eu não sei se eu aplicar duas vezes eu estou dobrando a quantidade não tenho uma coisa de dosagem eu acho que esse é o grande perigo e é por isso que a gente trouxe e eu acho que talvez ele entra nesse da omissão que você falou ele também entra porque no direito penal a gente tem a possibilidade de punir o que a gente chama de concurso de crimes é quando a gente tem mais de um crime então também é possível você punir pelo 66 porque ele está omitindo informações e ele vai ferir o princípio da transparência da informação mas a gente tem também a propaganda enganosa ali publicidade enganosa que você vai trazer no 67 a previsão do crime de publicidade enganosa ou abusiva e aí foi o que eu mencionei a gente tem que diferenciar a enganosa é quando ele promete que não faz com o cogumelo do sol lembra disso? essa história de cogumelo do sol perca sei lá quanto com o cogumelo do sol isso é uma publicidade enganosa agora o que é abusiva? a partir do momento em que aquilo dali faz com que o indivíduo coloque em risco a segurança dele só fazendo mais um parênteses a gente começou falando dos crimes contra a saúde pública e eu falei que existe corrupção alteração adulteração de cosmético e que seria um crime hediondo isso não entra no caso tá? por quê? porque ali não teve corrupção adulteração alteração do batom o que eu tenho é uma afirmação falsa daquele produto do que ele traria então essa diferença ela tem que acontecer mas não impede até por quê quanto a informação o 66 ele traz a proteção a um princípio e o 67 o outro então não tem nem problema da gente trabalhar com os dois crimes o indivíduo pode responder por dois crimes agora a pena é que é desanimadora isso é que desanima porque quando você tem uma situação dessas a informação enganosa ou abusiva do 67 é uma pena pequena três meses a um ano e a omissão de informação também é uma pena pequena três meses a um ano então são penas muito baixas e quando você tem essas penas baixas você tem a possibilidade de julgar no juizado especial em síntese acaba em pizza que dó a professora Mariana perguntou qual a diferença entre cosmético e dermocosmético se tem diferença para fins de fiscalização da Anvisa como você mencionou sobre medicamentos eu acho que não eu não sou dermatologista eu sou endocrinologista tá professora então eu confesso a você que eu eu acredito que não tenha justamente porque o dermocosmético ele é vendido na farmácia sem receita médica então eu acredito que ele entre na categoria de cosmético e não de medicamento tá porque se fosse medicamento teria que ser vendido de uma outra maneira teria que ser teria que ter uma outra regulamentação mas eu vou perguntar para os meus amigos dermatologistas e te confirmo depois tá bom? Ô Mari para fins do crime não vai fazer diferença por quê? porque o artigo 273A o parágrafo primeiro A ele cobre medicamento cosmético saneante produto de limpeza produtos para uso diagnóstico então ele cobre tudo isso então falsificação alteração adulteração de produtos farmacêuticos ou cosméticos saneantes entrou tudo no mesmo saco tá? então para fins do crime o legislador enfiou tudo dentro do mesmo saco e é importante quando a gente pensa nisso e essa pergunta dela para fins de direito penal é uma pergunta muito relevante se existe diferença por quê? o direito penal trabalha com legalidade tá? então precisa alertar pois é direito penal trabalha com o princípio da legalidade quando a gente fala da legalidade vale o que está escrito e de novo como eu trabalho com restrição da liberdade normas restritivas de direitos tem que ser interpretadas restritivamente a partir do momento em que eu trabalho com a privação da liberdade do cara se não tiver escrito cosmético saniante medicamento e se dermocosmético não se encaixar em medicamento e não visa houver uma diferença não entraria no crime entendeu? então no âmbito do dia o penal se faz toda a diferença então eu vou precisar te dar essa resposta depois hein Cláudia depois você conta pra eles não é porque pra gente o próprio legislador prevendo isso ele traz no artigo ele menciona falsificar corromper adulterar ou alterar ele fala assim deixa eu só ler pra vocês entenderem tudo que ele traz ele diz assim incluem-se entre os produtos a que se refere esse artigo medicamento matérias-primas insumos farmacêuticos cosméticos saneantes e uso em diagnóstico então ele entrou tudo ele englobou tudo porque quando você tem o dermocosmético se ele não for nem medicamento nem cosmético ele entra em produto farmacêutico então a própria lei ela previu isso ai que bom bom a gente tá chegando perto do fim eu queria só entrar pra questão do impacto emocional que isso vai ter né então por exemplo uma pessoa eu acho que a obesidade o diabetes então doenças crônicas ou condições crônicas onde o tratamento muitas vezes é de longo prazo então assim obesidade muitas vezes é uma condição crônica que requer um tratamento de longo prazo e tudo mais e existe muito muita questão nessas publicidades por exemplo se aquilo ali é tão bom e tão maravilhoso e não deu certo comigo o problema está comigo e não com o produto porque afinal de contas a atriz x isso entra como dano moral também é aí você vai para o âmbito da responsabilidade civil tá então nesse caso você vai entrar numa outra esfera do direito não está mais no âmbito do direito penal mas se você comprovar o nexo causal e aí eu vou me meter na matéria dos outros mas se você conseguir comprovar sim que houve uma violação a algo que a gente caracteriza como sendo uma dor um sofrimento uma angústia e você conseguir comprovar um liame entre essa situação e a aquisição do produto sim caberia um dano moral tá normalmente a gente diz o seguinte quando você encontra esse tipo de crime ou quando você encontra esse tipo de situação vem um combo né então a gente tem um combo então o combo ele vai entrar com eventuais danos materiais mas aí vai no âmbito da responsabilidade civil ele vai entrar no âmbito de danos materiais ele vai entrar no âmbito de danos morais então toda vez que aquilo dali trouxe uma ofensa um direito da personalidade aquilo que é inerente a você que vai te trazer um sofrimento pode sim mas você tem que comprovar o nexo causal entendi tá beleza é assim o direito ele não é tão simples quanto a imprensa muitas vezes passa é o que me deixa revoltada porque assim como você sofre com isso e eu acho que principalmente como endocrinologista que você deve chegar pra atender seus pacientes muitas vezes eles têm uma receita do Google né é às vezes a gente chega e o o cliente vem não mas porque eu li isso não sei aonde e não é bem assim né existe todo um estudo mais aprofundado existem assim como na medicina certas especialidades a gente aqui também tem então a Mari que tá prestigiando a gente aqui na live a Mariana é uma professora muito querida uma amiga minha e ela é professora de direito empresarial a matéria que eu sou um zero à esquerda um não se pudesse zero à esquerda ter valor eu seria todos os zeros à esquerda eu não sei nada dessa matéria e não não sou menos advogada assim como você que tem é endocrinologista e tudo e você não tem como buscar oncologia como uma especialidade pra você né então é a mesma coisa no direito acontece a mesma coisa então quando você tem esse combo o combo às vezes aparece o cara vai chegar e ele esquece muitas vezes que aconteceu um crime e aí fica a minha dica como advogada às vezes quando essa situação configura um crime o que vai valer a pena vale a pena você ir à delegacia registrar a ocorrência ainda que você tenha uma infração de menor potencial ofensivo no âmbito do juizado tudo que você fala assim ah isso é responsabilidade penal o cara treme na base ó isso é crime o cara treme na base então você acaba conseguindo agilizar muitas vezes até mesmo uma reparação de um nome entendi é o problema que você começou essa live falando sobre o seu projeto nas escolas falando sobre bullying né e uma das coisas que me preocupa muito nesse tipo de publicidade é justamente perpetuar esse bullying perpetuar o preconceito contra obesos perpetuar essa imagem do obeso como alguém que é desleixado que não se cuida porque afinal de contas é tão simples resolver é só passar um batom três vezes por dia né e assim por mais que talvez não entre no crime ou não entre isso é o impacto que muitas vezes a gente não consegue mensurar então eu acho que o mais legal de tudo isso é a gente ter trazido esse tema que foi tão jurídico tão diferente dos meus conteúdos normalmente mas é muito importante pra gente conhecer os nossos direitos pra gente ser mais ético com as coisas que a gente fala e que a gente propaga né ser mais ético inclusive até ter conhecimento pra explicar pra uma pessoa que vem com a lista do Google na mão na hora de uma consulta e falar assim olha eu tenho uma amiga que é advogada e ela me explicou que isso aqui pode se configurar então você pode ter certeza que eu vou usar isso agora porque além de toda a questão técnica por trás do princípio ativo e tudo mais aquilo ali né tá causando um dano que muitas vezes as pessoas nem sabem que estão sofrendo esse dano e a gente precisa falar sobre isso então meu Deus eu queria te agradecer tanto por você ter aceitado fazer essa dupla comigo foi tão legal vai me aprender com você estou à disposição pra gente falar de crimes contra a saúde pública quando você quiser porque também entra um outro rol de crimes que acaba sendo super negligenciado em muitos estudos em muitas faculdades eu falei de alguns só mas a gente tem exercício ilegal da medicina a gente tem curanderismo curanderismo meu Deus do céu como a gente vê o curanderismo acontecer como a gente vê as pessoas ah se você tomar isso você vai ficar bem e a coisa não pode funcionar bem assim né exatamente essa interdisciplinaridade ela é extremamente importante e ela é muito legal então resumindo quando a gente dá a mão a gente vai mais longe né como dizia com certeza com certeza muito legal pessoal agradeço pra caramba quem tá aqui até essa hora porque o Instagram já tá me colocando aqui aquela regressiva chata né então agradeço pra caramba quem ficou aqui com a gente até as nove da noite porque é o que eu digo quem quer faz quem não quer arruma desculpa então se vocês estão aqui é porque a coisa já é diferente pra você com certeza a Lari vai ficar salva no seu perfil né e eu vou colocar no meu canal do YouTube também endocrinologia para todos tá bom meus amores e aí ó pra quem não segue a Juliana é endocrinologista sensacional e ela tem um trabalho lindíssimo que vale a pena conhecer tá bom obrigada minha querida um beijo gente boa noite Ju beijo grande e até a próxima até a próxima tchau gente tá bom tchau tchau Obrigado.